Fala galera, tudo bem? Como vocês estão aí? Vamos agora ao 16º vídeo, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira E vamos continuar o nosso legado aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer Começamos aqui a invasão da Polônia, né? Não foi bem uma invasão, né? Mas nós vamos tomar o território certeza aqui, a não ser que esteja muito forte essa cidade O que eu acredito que não esteja, vamos tentar tomar a Shizuoka na bala agora Porque a gente conseguiu meio que reverter o controle da cidade através de revoltas A gente conseguiu lograr êxito naqueles espiões lá roubando a cidade A próxima que eu quero pegar é essa aqui, ó Quero muito pegar essa aqui, vamos ver se a gente consegue, né? Aqui eu estou quase chegando, ó, lealdade cidadão não está mudando Estou quase chegando lá onde eu quero aqui Mas eu acredito que aqui vai dar mais trabalho do que aqui em cima Então vamos lá, vamos atacar a cidade para ver o que acontece Vamos ver se a gente tira bastante vida Então, ó, tome míssil, tome míssil Vamos ver quanto de vida a gente tira Ih, não tirou quase nada, hein? Ih, está fraquinho, vamos ver o que a gente faz Ó, aqui estamos quase convertendo a religião inteira aqui já Olha só o nosso mapa religioso como está A gente conseguiu fazer uma virada gigantesca aqui Ah, mas vamos brigar? Vamos, vou pegar você, vem Vamos, tome raio, filho, tome raio Aqui tem briga religiosa também Vamos ver se nosso espião aqui tem promoção Então, danifica a construção de foguetes Contra espionagem com dois a mais de experiência Arruba tecnologia Eu vou estar contra espionagem E eu vou voltar aqui em cima para ver o que eu consigo fazer Atacando essa cidade aqui Grande derrota Se eu for para cima eu vou tomar muito dano Então, olha só Não vai funcionar muito Esse ataque Esse ataque na mão Posso até atacar para vocês verem Olha lá, vamos ver Quanto vai tirar de vida Vai ser muito pouco Está forte a cidade, não está fraca não, viu? Tome, tome canhão Vamos ver, ó Veio para cá Até que eu não perdi muita vida não, né? Mas se comparar com o que eu preciso, né? Dá para atacar daqui Vamos continuar atacando Tome míssel Eu posso até mandar o robô atacar lá Pequena vitória Vamos ver se o robô faz uma pressão zona aqui para cima Pequena vitória Tome Vai, robô Toma Bora Eu acho que a gente consegue aqui Vai ser mais fácil nos turnos Mas como eu ganho XP Eu ganho experiência Então eu vou deixar ele ali Eles batendo Quando eu estiver com pouca vida Eu simplesmente caio fora Dou um rio lá na cidade Mas a XPzinha vai me ajudar, tá? Bom, vamos voltar aqui XD, bolsa de valores Com certeza Como eu falei Já já a gente não vai ter mais rotas comerciais Porque vai começar Uma briga Eles vão fechar as rotas comerciais Aqui em SAIS Eu vou construir alguma coisa Projeto Mahata Eu não vou Porque eu não tenho Urânio Eu tenho que achar Onde está esse urânio no mapa Cruzador de mísseis Drone Posso fazer um drone Bateria antiaérea Legal também Artilharia de foguete Contra torpedeiro Vamos pensar O que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer Uma artilharia de foguete Para deixar como defesa Vou mandar a artilharia para lá E vou ver se eu subo Esse navio de guerra Aqui Vou transformar Eu tenho petróleo Eu tenho 23 de petróleo E caindo Menos 10 unidades O meu petróleo está caindo Eu preciso ficar esperto Vou dar uma seguradinha Esperar os aviões Eu sei que tem mais petróleo Por aqui Tem aqui Preciso de colono Preciso muito de colono Será que dá para comprar Um colono aqui 2.210 Eu vou comprar um colono Aqui já já E a gente vai tentar Expandir Essa Essa Esse petróleo Essa extração De petróleo Para lá Opa Eita Estão atirando No navio Bora Pode bater Míssel neles Míssel neles Pena que o tanque Não consegue Intacar Mas Tome Míssel Não vamos ficar Para trás Não Vamos atacando O bom Desses navios É que eles Têm muita range Então Vou atacar Com tudo Que eu tiver Daqui a pouco Eu ponho eles Para defender Vamos lá Aqui em Tebas Olha só Eu posso até Puxar um colono Aqui 9 turnos De Tebas Economizar O dinheiro Só que eu estou Precisando de Gente Aqui em Tebas Do aeroporto Também Tá De habitação Tá de boa Eu acho Que eu vou fazer Aeroporto Porque eu preciso Desses bombardeiros Funcionando O mais rápido Possível Olha Temos um drone Aqui Então drone Olha só Ele dá Mais um de alcance De unidades De cerco A um hexágono De distância Dá mais 5 De força De bombardeiro A um hexágono De distância Então Eu vou jogar Esse drone Para ficar Lá Com aquele Navio Lá Cadê Aqui Vamos ver Se eu consigo Fazer uma unidade De drone Com navio Olha que Da hora O drone Nossa Muito Muito bom Vamos lá Memphis Memphis aqui O que eu posso Fazer Tá Habitação Serviço Tá tranquilo Fizemos o centro Comercial Usinas Não vamos Precisar mais Usinas Ainda bem Tá Então Estádio do Maracanã Daria serviço Em toda a nação Mas não sei Se isso Vai ser o ideal Para mim agora Eu acho Que eu vou fazer Uma Artilharia de foguete Também Vou ver Se eu consigo Botar uma Em cada base Olha lá Podemos construir Agora Muita coisa Para cá Porta-aviões Submarino Que pena Que eu não tenho O aeroporto No top Ainda Mas Vamos ver Aqui Na questão Pesquisa Tranquilo Não temos Mais ciência Para Puxar Em nenhum Lugar Serviço Tá de boa Eu vou Fazer Eu acho Que eu vou Fazer Alumínio Alumínio Como eu estou De alumínio Mais ou menos Tanque Gasta o que Tanque Moderno Gasta Petróleo Eu acho Que eu vou Gastar um Alumínio Vou fazer Uns Helicópteros Porque O helicóptero Chega Muito Lugar Nos Lugar Muito Rápido Nos Lugares Vou Fazer Um Exército Vou Deixar Fazendo Aí Aqui embaixo Olha o tanto Que eu tenho De Fé Cara Muita Fé Já Já vou Comprar Um Apóstolo Maravilha Daqui a pouco Já posso Comprar Mais um E aqui Em New Habitação Estou quase No limite É melhor eu Fazer o Baio Residencial Logo Pego Cinco Aqui Não gasto Nada Maravilha Está baixando Aqui Rebelião Está baixando O catolicismo Aqui Eles estão Perdendo E a gente Vai fazer Esse domínio Religioso Já já Em quase No mapa Todo Lembrando Que a gente Tem bônus De ataque Nos lugares Vamos atacar Nos lugares Que a gente Tem controle Religioso Então o porto Está feito O acampamento Não vou fazer Acampamento Aqui Posso fazer Submarino Posso fazer Contra Torpedeiro Eu acho Que eu vou Fazer Eu não estou Vendo muito Barco Deles Aqui Estou vendo Helicóptero Está vendo Eu acho Que O Contra Torpedeiro Eu acho Que vai ser Melhor Para Eu Fabricar Aqui Do que O submarino Até Tem Aqui Uma frota Armada De submarino Para segurar Aqui Eu tenho Cruzador De Míssel Também É bom Para caramba Eu tenho Muita coisa Boa Para fazer Agora Eu estou Em dúvida Do que Eu faço Submarino Gastão De petróleo Vou fazer Mais um lote De submarino E que um Sai dois Então Estou Tranquilo Nesse Sentido Já Tomei Aqui Vamos ver Se a gente Fecha Aqui Em cima Nessa Cidade Ele está Caindo Fora Agora O missionário Está Indo Embora Vocês Viram É Agora Ficou Feio Para Vocês Filho Vamos Vamos terminar De converter Aqui Que eu tenho Mais uma Charge Com esse Esse Espião Aqui Ele Counter Espiona Ele vai Rápido Para uma Cidade Vamos Vamos ver Eu acredito Que não tem Ninguém Me espionando Mas seria Interessante Eu tirar Esse governador Daqui De fukuoka Mas eu sou Aliado Do cara Então Também Não Tem O que Fazer Eu teria Que Forçar Talvez Uma Revolta Nessas Cidades Aqui Mas está Muito Difícil Forçar Revolta Aqui Tem Governadora A governadora Talvez Esteja Segurando Aqui Aqui Está Quase Eu Acho Que Eu Vou Jogar Para My Cop E Vou Tirar Governadora Talvez Faça Essa Pressão Que A gente Precisa Talvez Rebelião Vou ter Aqui Em 21 Turnos Vou ter Que Ficar Esperto Com Esse Lado Aqui Descendo Pressão Seguindo A Região Fundada Por Você 3 Não Tem 4 Aqui É Eu Não Devia Ter Tirado O Victor Daqui Acho Que Eu Vou Trazer O Victor De Novo Para Python Vamos Mandar O Victor Para Python Porque Ele Tem Aquele Buff Debuff Em Área Né Buff Na Verdade De Lealdade E Vamos Mandar Amani Aqui Para Baixo Para Buto Que Amani Tem Aquele Aquele Ao É Ou Para Hackadet Aqui Ó Hackadet Mandar Ela Para Lá Em Volta Dela Ela Aqui Quer ver Outra Cidade Mas Eu Preciso Melhorar Ainda Ela Por Isso Que Ela Não Tá Dando Perdão Por Isso Que Ela Não Tá Dando Debuff Eu Preciso De Mais Um Ponto De Governador Esse Espeão Aqui Eu Acho Que Eu Vou Jogar Ali Para Mic Top Mesmo Vamos Testar Tudo É Um Teste Vamos Ver Se A gente Consegue Desestabilizar A Cidade Aqui Vou Ver Se Eu Compro E Não Tenho Então Tem Mais Uma Charge Aqui Tá Quase Aqui A Governadora Vou Deixar Ele Dormindo Aqui E Esse Daqui Tem Mais Três Charge Aí Eu Já Aproveito Para Construir Mais Coisas Aqui Que Ela Vai Chegar Aqui Eu Vou Poder Melhorar Aqui Em Volta Se Essa Cidade Crescer Muito Automaticamente A Pressão Aqui Vai Aumentar Bastante Então Vamos Continuar Focando Olha Só Python 11 Turnos Mas O Victor Tá Chegando Olha Estão Andando Aqui Com Colôno Eles Estão Procurando O Lugar Também Eu Lembro Que Eu Tinha Visto Um Outro Lugar Pra Cá Com Petróleo Agora Não Lembro Se Era Pra Cima Pra Baixo Eita Estão Me Atacando Ali Vou Ter Que Tirar O Barco Daqui Já Já Rotação Rotas Comerciais Enviadas Até O Jogador Escolhido Concedem Mais 4 De O Para Quem Envia O Jogador Escolhido Recebe Mais Um Então Vou Mandar Pro Japão Cancela Todas As Rotas Comerciais Internacionais Entre Outras Civilizações E O Jogador Escolhido Meu Deus Cancela Cancela Todas As Rotas Comerciais Não Vou Cancelar Meu Deus Se Os Caras Votar Isso Pra Min Agora Vai Me Ferrar Muito No O 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 Rotas Comerciais Até O Jogador Concede Mais 4 Pra Quem Envia O Jogador Escolhido Recebe Mais 4 De Capacidade De Rota Então Vou Botar Japão Aqui E Eu Vou Mandar Pro Japão Tudo Que Eu Tenho Tá Duplica O Turismo Isso Aqui Ao Passar Pra Qualquer Coisa Jogos Mundiais Isso Aqui Pode Passar Porque Vai Fazer Eles Perder Tempo Os Caras Não Pode Proibir As Minhas Rotas Comerciais Senão Ferrou Muito Bonito Edviges Rotas Até O Jogador Concedem Mais 4 De Ouro Caraca 49 Votas Pra Ela Tá Fazendo Bem O RH As Relações Ela Tá Aqui Ó Ó Vou Mandar Pra Cá Agora Pra Ver Se A Gente Corta De Vez Essa Influência Católica Lá Pra Cima E Já Vou Continuar Com Os Apóstolos Sem Viedade Sem Demorar Nada Vamos Construir Apóstolos Sem Parar O Aeródromo Tá Construído Então Provavelmente Eu Tenho Como Fazer Avião Agora Serviços Estão De Boa Tava Faltando Aqui A Energia Elétrica Infelizmente A Energia Elétrica Aqui Tá Complicada Aqui Tá Precisando De Casa E Se Eu Comprar Um Colono Aqui 2.000 Vai Vamos Ó Já Diminuiu A Casa Já Resolveu Meu Problema Do Colono Aqui Eu Precisava De Energia Mas Vou Fazer Uma Usina Carvão Aqui Sendo Que Eu Tenho Quase Nada De Carvão Seria Interessante Né Porque Me Daria Muita Energia Mas Por Caso De Uma Cidade Né Não Sei Se Vai Valer A Pena Usina Termo Elétrica Carvão Gera 4 De Energia Ah Vamos Comprar Pronto Acabou Tem Energia De Sobra Agora E Vamos Fazer Um Caça Aqui Ou Um Bombardeiro Vamos Fazer Um Bombardeiro Aqui Vamos Fazer Opa Ganha Produção Roube Um Perfeiçamento Reduz A Lealdade Ó Vamos Ver Se a Gente Consegue Ah Eu Devia Ter Tirado Governador Ali Esse Vai Vai Ficar Esperando Próximo Turno Perdão Galera Ó Vou Voltar Agora Pra Poder Rilar Vou Trazer Ele Daqui Vou Rilar Vou Continuar Atacando Mesmo Eu Sabendo Que Eu Não Vou Ter Como Invadir Essa Cidade Agora Mas Vai Ganhar XP Para Minhas Unidades Tá Grande Derrota Não Tem Como Mesmo Nem os Tanks Entra Aqui Aqui A gente Vai Continuar Pegando Ouro Da Polônia E Fazendo Os Caras Sofrer Já Já Vou Pegar Um Engenheiro E Vou Construir Uma Parada De Míssel Ali Provavelmente Eu Vou Pegar É Agora Se Bem Que Aquela Cidade Flutuante Lá Ia Ser Uma Boa Não Sei Se Eu Vou Conseguir Construir Em Volta Mas Isso Aqui Eu Só Perderia O Recurso De Luxo E Uma Parada De Míssel Aqui Ia Ficar Sensacional Não Sei Se Vai Dar Para Fazer Então Nós Vamos Comprar Para Testar Vamos Pegar O Engenheiro Vou Tentar Construir Esse Essa Parada De Míssel Em Algum Lugar Tanque Cadê O Engenheiro Eu Acho Que Só Pode Comprar De Onde Tem Fábrica É Isso Drone Artilharia Engenheiro É Só Construindo Será Talvez Seja Isso Só Construindo Vai Ter Que Ficar Para Depois Vamos Lá Vamos Espalhar Religião Aqui Os Caras Tem Muito Submarino Muito Muito Mesmo A gente Vai Precisar Fazer Uma Linha Defensiva De Submarinos Boa Já Já Ataca Feio Ataca Oito Turnos Talvez Dê Para A gente Pegar Liberais Cooperativo Maravilha Governo Desbloqueado Vamos Ter Mais Mais Cartão Zinho Agora Para A gente Usar Show De Bola Vamos Lá Mudar Mudar Governo Aqui Show Maravilha Ganhamos Três Quadradinhos Aqui Mais Dois De Lealdade Vamos Por Todos Vermelhos Aqui Mais Cinquenta De Desconto De Ouro Para Aperfeiço Amento Todos Os Recursos De Alumínio E Petróleo Dão Um Adicional Certeza Rotas De Ouro Governadores Concedem Mais Serviço E Mais Habitação Bom Não Vou Colocar Isso Agora Eu Vou Esperar Governadores Dão Mais Lealdade Espiões Trabalham Mais Rápido Certo Turismo Mais Cultura E Ciência Não Preciso De Cultura E Ciência Mais Governadores Dão Aquilo Que A Gente Acabou De Ler Produção Para Colonos Mais Dois Serviço Turismo Mais Ouro Em Centros Comerciais Vamos Ver Mais Um Serviço Mais Dois De Habitação É Eu Não Vou Colocar Esse Agora Mais 50 Vamos Ver Os Ver Mais Velocidade De Crescimento E 3 De Real Para Cidades Que Não Esteja No Continente Original Vai Ser Esse Bandas De Rock Emissário Rotas Comerciais Ciência Mais Dez De Ouro Em Todas Cidades Com Governadores Todas Cidades Com Distrito Recebem Mais Habitação E Mais Serviço Suas Votas Comerciais Para Sucerano Bônus De Local Sagrado Vamos Ver Os Vermelhos Produção De Objetos De Corrida Não Mais Carvão E Nitro Não Custo De Manutenção De Unidades Reduzidas Sim Isso Vai Ficar Muito Bom Todas Unidades Ganham Experiência Projeto Espacial Manutenção Dispositivos Nucleares Menos 5 Isso Aqui Ainda Não Produção Vinda De Pilhagens Não Vitória De Combate Não Mais 50% Em todas Unidades Aéreas E Porta Aviões Sim Vamos Fazer Esse Aqui Se 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 Ficar Muito Ruim Aqui Vai Descer Um Pouco A Felicidade Do Governador Né 19 Turnos 15 Turnos É Diminuiu Bastante Aqui Porque Felicidade Diminuiu Aqui Por Por Algum Motivo Se Bem Que Eu Acho Que Ele Entrando Aqui Vai Dar Um Counter Nisso Aqui Vamos Esperar Um Pouquinho Vamos Lá Vamos Continuar Aqui A Nossa Nosso Estudo Ex Do Imperativo Cidades Passoporto Ganham Energia Não Favorecimento Do Território Amistoso É Vou Colocar Esses Não Revelados Agora E Vamos Ver O Que Vai Dar Tá Vamos Lá A Cidade Aqui Tá Sofrendo Pra Aguentar O Nosso Ataque Que Vai Continuar Rilando Ali A Gente Vai Começar Continuar Torpedeando Aqui Mandando Robô Vocês Podem Ver Que O Robô É Forte Pra Caramba Né Olha Isso Nossa Senhora Vamos Lá Giza Usina Centro Aquático Tá Bem De Serviço Giza Vamos Fazer Um Estaleiro E Aqui Nós Vamos Mandar Religião Sem Parar Ele Vai Contar Aqui Vai Continuar Rilando Acho Que Na Cidade Ele Rila Mais Rápido Se Eu Não Me Engano Não Lembro Aqui Tá Bem De Boa Aqui Já Vai Virar Para Nossa Religião Agora Se Eu Mandar Pra Cá Eu Acho Que A Gente Vai Conseguir Fazer Uma Boa Um Bom Esforço Ali Aqui Vai Dar Aquela Produção Maravilha E O Nosso Nosso Tem Uma Rota Aqui Mas Mas Eu Vou Botar Mais De Ouro Não Vou Botar Mais Para O Aqui Não Tá De Boa 6 24 Tá Ótimo 6 24 E Aqui Você A gente Vai Tentar Pegar Ah Eles Pegaram Já Não Acredito Não Tinha Um Petróleo Aqui Onde Que Tinha Um Petróleo Eles Fizeram A Cidade Onde A Gente I Pegar Aqui Ó Vem Aqui Ó Vem Então Vai Ser Pesado Mas Vamos Mandar Vamos Mandar Que A Coisa A 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 Tá Olha Quanta Coisa Recruta Partidários Vamos Colocar Olha lá Descendo Tá Descendo Vamos Ver O que A 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 Não sei não Falei assim, caramba, será que eu vou perder esse jogo aqui? Porque a Polônia tava Tipo, tomando conta mesmo Petróleo, recurso requerido Para consertar Porra, cara, acabou com o nosso petróleo, mano A gente precisa de petróleo aí Será que dá pra gente fazer algum negócio com alguém? Olha, tem 46 de petróleo Vou dar isso aqui Vamos ver se eu consigo 30 de petróleo com ele 30 Isso aqui Uma tartaruguinha Te dou um pouco de nitro E te dou 100, 200, 300, 400, 500 Pode ser? Não, vamos ver que é isso, isso 36, tá bom Tá ótimo, já conseguimos um petróleozinho Ó, já vai dar pra segurar os 30 aí A gente precisava de muito mais petróleo aqui, cara Tá com pouco Eu coloquei a... O governo pra ter mais petróleo Eu coloquei, ó Mesmo assim tá faltando O que que tá falando aqui? O meu avião? Era pra ficar em alerta Olha o meu drone aqui, hein Vamos ver se eu junto o drone Dá pra juntar? Criar formação com o cruzador Maravilha Eu acho que ele vai dar esse range bem maior pro cruzador agora Ó, o contra-torpedeiro, ó Dá pra consertar Eu acho que o jato Ele tá sem petróleo pra andar Talvez seja isso Eu acho que é isso Posto a plataforma em alto mar Os caras tomaram isso aqui, hein Mano, a gente ficou vacilando, né Naquela ilhinha aqui Agora eu vou ter que meter uma cidade lá embaixo E dar um jeito Torcer pra ela não ser tomada O que provavelmente vai acontecer, né Não vai ter jeito Nossa senhora Meu castle vai cair, hein Nossa, os caras tão mandando míssil nos caras, velho Olha, submarino nuclear aqui na Inglaterra, mano Nossa Ah, não, é do Japão atacando a Inglaterra E Londres Nossa, Cítia pegou Londres Nossa Essa mina tá ficando já Tá ficando um monstro, cara A gente vai ter que Começar a alterar essa mina urgente, cara Vai ter que começar a tomar as coisas dela Ó, aqui dá energia Dá um de produção, dois de ouro Aqui dá três de produção Vou colocar três de produção Agora teria a Governadora que já chegou aqui Aí vai fazer aqui Você vai fazer aqui A gente precisa melhorar isso aqui urgente Olha só o tanto de helicóptero que essa mina tem Bombardeiro, caramba Aqui tá na nossa cola, mano A gente não pode vacilar Aqui tá tranquilo de comida Posso fazer um porto, mas É aquilo, se eu fizer porto É só na questão de habitação Ouro é alimento mesmo Tô precisando de muito petróleo Vou precisar fazer uma ofensiva em algum lugar Pra conseguir vingar esse petróleo já já Olha lá, ó O range da gente chega muito longe agora Nossa senhora Tome Tome Vamos tomar Vamos tomar Onde tem petróleo aqui, mano? Onde que tem petróleo? Aqui ela tem petróleo Ó, já convertemos aqui Tá quase tudo convertido pra nossa religião agora Aqui já convertemos também Aqui a lealdade ainda tá baixa A gente precisa botar esses caras pra trabalhar Esse aqui, ele tem alguma Ele tem contra espionagem e partidários Então vamos colocar aqui Vamos colocar partidários Inundando o rio, remover, lealdade Não tem Vamos colocar ali pra remover o governador E esse outro aqui Fomenta a insatisfação Esse aqui mesmo Vamos fazer pra fomentar a insatisfação E vamos continuar criando o que a gente puder aqui Produção, ouro A gente não pode deixar as cidades paradas Porque agora é uma briga pra ver quem chega mais longe primeiro Agora eu teria Que fazer alguma incursão armada contra a Polônia Em busca de petróleo Eu tinha que dar uma de Tio Sam Eu não sei se Ah, tem lá em cima Jidansk Eu preciso meio que entrar em guerra com ela mesmo Vamos ver se eu consigo organizar uma ofensiva O problema é que as cidades vão bater As cidades vão me bater, né Elas tem um range de ataque E só muito longe lá que tem esse petróleo Eu acho que eu vou conseguir tomar a cidade pro robô Vamos robô É nosso, caramba É nosso É tudo nosso agora Esse aqui Vou jogar ele E tá tudo bonitinho Acho que pra cá Acho que aqui tem coisa que não tá Arrumadinho Você vem pra cá Vamos fazer mais Energia solar aqui Liberar pro Japão Não Vamos manter cidade Vamos manter cidade aqui Vamos consertar o monumento Comida O robôzinho vai ficar aí de boa A gente já tem Uma boa ofensiva aqui Intanis Porto, aeródromo Tá bem de habitação Tá tão bem, né Mas Vamos jogar o bairro residencial Que é 59, tá Não Precisa de comida aqui Precisa de comida Acho que o ideal seria fazer um porto aqui Vamos ver se a gente ganha mais comida desses tiles de água Pra aqui em cima Incúmulo Faz tempo que eu não faço coisa aqui Viu Parque aquático tá de boa Não preciso não Comerciante Com certeza comerciante Apu Cadê o engenheiro? Sumiu o engenheiro? Comboio de suprimento Operações especiais Caça jato Colonos Batilharia de foguete Vai petróleo também Bateria antiaérea Não Fazer uma bateria antiaérea Agora aqui A gente já colocou um lá, né O que que isso aqui faz? Recruta partidários Então vamos colocar aqui, ó Perfeição Inundação do rio Desvia produção Pega 800 de ouro Muita coisa Bom, vamos colocar então Tá descendo? Tá descendo 88 turnos, tá? Talvez a gente consiga Fazer um counter bom Dessa 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 cidade aqui Vou pegar mais Tiles aqui Que eu acho que dá pra construir Do lado de cada um desses E tá faltando um trabalhador Mas eu não tô com ouro suficiente Eu tô com medo De ficar sem muito ouro agora E tomar um ataque Muito nervoso desses caras Aqui, ó Converte os bárbaros Aposto ao opero Eu ganho 100 Dessa unidade Já já Então eu Vou fazer mais uma produção Dá até pra pegar mais um Olha só Que bonito Que tá o mapa agora Amarelão É que vocês não tão vendo O mapinha aí Tinha que dar pra mover Esse mapa aqui Tá muito de boa Olha, tudo amarelão Acho que quanto mais Olha, aqui, ó Já voltou aqui, ó Lealdade total em 13 turnos Então, ó O governador Deu muita diferença aqui Deu muita mesmo Inundou aqui O nosso Cidade Em algum lugar Desastre natural E andamento Chegamos aqui A era Futura Olha lá, ó Cidade flutuante Bloqueei a habilidade Do construtor Para construir Uma cidade flutuante Mais dois de alimento Mais um de produção Para cada barco de pesca Adjacente Barco de peça Recebe mais produção Mais dois de habitação Deve ser Contra o terreno Costa Lago Oceano Não pode ser colocado Adjacente A outra cidade flutuante Que coisa, né? Então Como que vai funcionar Isso aí Será que eu tenho um Não tenho um produtor Para cá O ideal seria Comprar aqui, ó Vou comprar Vou gastar o dinheiro Para a gente testar Para ser mais rápido Ó Aqui Em nenhum Torpedeiro Infantaria Mecanizada Artilharia de foguete Aqui Só precisava Do petróleo Só tá faltando Petróleo Operações especiais Submarino Drone Eu vou ter que construir Não vai ter jeito Fazer uma Seria O ideal É andar Com uma Bateria anti-aérea Lá com os O tanque Também É bom, né? Para entrar Nos lugares Numa outra Infantaria De tanque Eu vou fazer Mais um Comboio Olha aqui, ó Já tomamos Quase tudo Vamos continuar Essa ofensiva Agora vamos fechar Aqui em Shermwick Esse aqui Acho que tem Mais uma Promoção Ganha mais Três Disseminações Extras Quando se move Para uma natureza Por um Uma maravilha Vamos ver se a gente Acha ali Esse aqui, ó Até daria Mais um De petróleo Até Ia gastar Mais um De petróleo Então é complicado Cruzador de Mísseis Tá de boa Tá full life Vou ter que ficar Aqui de boa Só em alerta E vou me preparar Para atacar Polônia Vamos atacar Com todos os Cruzador Que a gente tem Vou trazer Os submarinos Para cá Vou melhorar O robô E vamos ver O que dá Para fazer Aqui Vou trazer Esse navio De guerra Aqui, ó Para fazer Até evoluir Ele aqui Vai gastar Petróleo Mas Vou ter Que fazer Alguma coisa Homem de Armas Deixa ele Em alerta É esse Engenheiro Que eu queria Eu não sei Por que sumiu Não posso Mais construir Ó Vou terminar Aqui o Aeroporto Em Tebas Vai dar Para a gente Começar A construir Uns Bombardeiros Bons Essa falta De petróleo Tá me Matando Petróleo Por turno Ih, ó Os robôzão Ó O exército Dela Tá muito Forte Aqui Eu teria Que começar A roubar Ouro Dela Assim Ferozmente Mas Se tem O petróleo Vai ser Muito complicado Acho que a Polônia Não tem nada Para oferecer A não ser Gidansk Que é onde Tem esse petróleo Eu não vi Aqui em Gidansk Petróleo Peraí Vamos ver Aqui, ó Tá vendo, ó Tá bem Fortificado Muito fortificado O ideal seria Entrar por aqui, ó Bem ligeiro Já posso Até depois Que o meu robô Estiver pronto Eu vou começar A Posicionar Para fazer a nossa invasão E fazer a primeira guerra Declarada, tá Então vamos lá Vamos deixar ele aqui Fazendo contra espionagem De ouro Para ninguém roubar meu ouro Olha só Melhoria da cidade flutuante Dá para criar Em adjacência Construir Construir melhoria Cidade flutuante Mais dois de alimento Mais dois de habitação Vamos Espalhar aqui E vou agora Dar um counter Na Polônia Vamos ver agora Quem consegue Converter E mais Mais seguidores Que eu vou ficar Muito bom Para Vou ficar Muito bom Para Invadir eles Vou ter um Buff Da minha religião 4 pontos de vitória Diplomática Todas as suas cidades E 6 painéis Se isso aqui Conseguisse fazer Em outro lugar Seria perfeito Está de boa Complexo Marítimo Barreira contra enchentes Seria uma boa Mas Eu não estou vendo Perspectiva de enchente Por aqui Esse aqui Está totalmente Inundado Não é ou não Planície costeira 1 metro Submerso Planície costeira Dessa cidade Total limpa Do mar Se for construída Após Alguns painéis De uma cidade Teres sido inundados Esses painéis Contudo Painéis submersos Nunca serão Recuperáveis Eu acho que Isso aqui Não tem mais como Porque já está Submerso 1 metro Aqui está Planície costeira 3 metros Submerso Acho que não dá Para voltar não Vai ser perda de tempo 30 turnos ainda Vai ser perda de tempo Então Aqui Como eu terminei O meu aeroporto Acho que eu vou botar Bombardeiro Para fazer É uma pena Não poder fazer um monte De bombardeiro Mas vamos fazer um Bombardeiro Cadê Bombardeiro a jato Para gastar alumínio Quanto eu tenho de alumínio Ah estou de boa De alumínio Dá para fazer bastante avião Agora Certo Drone Helicóptero Porta aviões Anticarro moderno Isso aqui é para Contra tanque Bateria antiaérea Habitação está estourando Vou fazer farol Nagano Habitação estourando Aqui também Vou fazer esse porto Aqui É o que tem para fazer Não vai ter jeito Porto marítimo Porto marítimo Está descendo a religião Mas já já a gente Dá um counter Aqui Que a gente conserta O cedeiro Olha ali Liverpool Base na rebelião Já E tem o petróleo Aqui Bora Vamos melhorar Esse apóstolo Aqui Ganha 3 Ganha 3 Inseminações E se move Para a paradinha Da natureza Não sei se vai ter Por aqui Eu sei que eu tenho Outro ali Se eu já tiver Clicado nele Eu não Só Ganha ouro Se tiver Alguma maravilha Da natureza Aqui Aí eu mando ele Em direção Mas eu não sei Se vai ter Por aqui Apóstolo Aqui Está quase Vingando Então Isso aqui É a cidade Flutuante Entendi A gente Falhou em algum Lugar Esse aqui Tem que ir direto Lá para a natureza Aqui tem Alguma coisa Será que Isso aqui É Lago Proprietário Não Aqui não tem Ah Vulcão Meltan Seria uma maravilha Isso aqui Seria uma maravilha Vulcão Talvez Vamos ver A gente ganha Mais essas quatro Aqui Criamos a cidade Olha que Fantástico E aqui Poderia criar De novo Também Produção Habitação Vamos agora Melhorar De novo Olha só Converte os bárbaros Mais vinte Religioso Médicos Não Deixa aqui Maravilha Terminamos a nossa Artilharia de foguete Vamos dar promoção Aqui Contra Tripulação Estão defendendo Esse aqui Já preciso mover Também em direção O oceano A gente vai usar Essa Artilharia Já já Para atacar Eles lá Vou continuar Fabricando Coisa Mais dois Construtores Três vezes Colonas Metralhadora Estágio Mais dois De serviço Em cada cidade Da sua civilização Isso seria Bom Viu Ia ser muito Bom Para Acho que Eu vou Fazer Aqui Vou Deixar Fazendo Porque Se eu Precisa Afundar Aquela Cidade Lá Embaixão Eu Vou Precisar De um Backup Vou Melhorar Essa Cidade Aqui Vou Continuar Melhorando Está Faltando Casa Está Vendo Já Vou Até Comprar O Esgoto Não Vou Nem Fazer Vou Comprar O Esgoto Para Já Poder Melhorar Ela Aqui Eu Preciso De Gente Aqui Forte Vamos Melhorar Isso Aqui Pronto Tem Panteão Deus Do Mar Vamos Deixar Fazendo Um Porto Aqui Que É O Mais Indicado Para A gente Fazer Contra Torpedeiro Está Pronto Tem Aqui O Submarino Já Vou Trazer Os Submarinos Nucleares Para Lá Esse Submarino Aqui Eu Vou Levar Para Lá Vou Fazer Uma Frente De Ataque Aqui É O Meu Espião Olha Só Tem Uma Chance De Fuga Desvia Fundos Espião Tiver Natal Operam Mais Um Lealdade Total Gininzo Deixa Eu Mandar Ele Para Gininzo Andar Para Vamos Tentar Desestabilizar Essa cidade Se bem Que eu Tenho Que roubar Fundos Dela Vou Jogar Para Amarelinha Aqui Que Agora Na Polônia A gente Vai Sentar No Pau A gente Vai Sair Na Mão Desvia Fundos Com Dois Níveis A Mais De Experiência Vou Jogar Oswana Aqui Seria Ideal Mas Não Dá Soloka Não Tem Faziric Não Pode Deixar Essa mina Crescer Muito Faziric Vai Ser Aqui Ó Pega Fundos Aqui 960 De Ouro Vamos Pegar Fundos Da Da Colega Tá Então Apóstolo Tem Mais Aqui Converte Bárbaros Relíquia Criada Apóstolo Como Médico Como Médico Vou Pegar Mais Um Apóstolo Agora Tô Cheio De 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 Fé Né Não Para De Entrar Fé Agora Vai Ser Outro Estilo É Outra História Vamos Ficar Em Alerta Aqui Vamos Tacar Aquela Cidade Ali Vou Fazer Uma Defesa E Vamos Ver O Que Dá Para Fazer Tá 90% De Roubar Dinheiro Não Sei Se Nesse Caso De Tirar Lealdade Vai Dar Realmente Não Sei Não Tô Com Uma Parada Religiosa Boa Aqui Eu Acho Que Eu Vou Ficar Roubando Dinheiro Dela Mesmo Quanto Menos Dinheiro Ela Tiver Menos Ela Vai Conseguir Sustentar Essa Parada De Ter Muita Coisa Remove Governador Por Dez Turnos Inundo Vale Reduz A Lealdade Em 35 Vamos Vamos Remover O Governador Por Dez Turnos Vou Jogar Mais Um Espião Para Neapolis Quando Eu Puder Construir Um Ou Que Tiver Um Perdido Porque Tem Petróleo Aqui Tá Vendo Diminuir O Petróleo Dela Seria Ótimo Será Que De Governador Eu Não Sei Mais Se Dá Para Ganhar Título De Governador Acho Que Já Foi Todos Os Títulos Que Eu Tinha Para Ganhar Já Foi Então Isso Já Fica Aí Na Mente Eu Não Posso Ter Muitos Governadores Que A gente Nunca Vai Chegar No Final Aqui Em Memphis Já Tá Bem Cheio Né 63 Turnos Para Melhorar Opa Voltamos Aqui O meu OBS Travou Tive Que Fechar Abrir De Novo Vamos Lá Vamos Continuar Então Aqui Kimuno Tá Bem De Boa Aqui Eu Não Preciso De Mercadão Agora Mas Seria Uma Boa Ter Mais Alimento Bem Mais Alimento Porque Eu Também Não Tô Com Tudo Olha Tô Com Quase Tudo Já Muito Bom Kimuno Tá Muito Bom Então Vamos Ver Construtor Submarino Tá Ali Quase Terminando Né Construtor Outro Construtor Seria Uma Boa Jogar Construtor Pra Cá E Começar A Fabricar Um Monte De Coisa Pra Cá Né Melhorar Essas Cidades Acho Que Daria Uma Pressão Legal Vamos Fazer Um Construtor Pra Não Gastar Mil Também De Grana Pra Ficar Fazendo Toda Hora Aqui Em X Oca Vou Terminar O Esgoto Se bem Que Tem Tanta Coisa Seria Bom Porto Aqui Porto Dá Dinheiro Apóstolo Mais Um Apóstolo Apostos Aqui A gente Já Tá Tomando Quase Tudo Eu Vou Ver Se Eu Consigo Ir Tomando Essa Costa Aqui Esse Canto Conseguir Levando Tudo Aqui Onde Que Tem Mais Um Apóstolo Perdido Meu Tem Esse Aqui Colverte Marjorica Vamos Fazer Esse Aqui Esse Aqui Vai Criar Cidade Tudo Quanto É Canto Ali Ó Maravilha Ó Já Posso Aqui De Novo A Última Já Arrebentei Aqui Abri Uma Brecha Também A A Gente Vai Melhorar E Muito Essas Cidades Costeiras Com Essa Cidade Flutuante E Muito Eu Tenho Esse Aqui Que Tá Aqui No Canto Olha Só Não Não Tô Conseguindo Nem Identificar Onde Eu Tô Eu Tô Minha Cidade Tá Aqui Tô Bem Aqui Em Cima Cara Nossa Senhora Leandou Demais Esse Apóstolo Nem Sabia Que Ele Tava Vindo Aqui Vamos Já Já Nós Vamos Começar A Fazer Uma Guerra Absurda Aí Acho Que Ele Não Vai Ter Aquela Parada Nem Vou Ficar Estressando Também Dele Já Devia Ter Evoluído No Meu Território Como Eu Não Evolui Aí Fazer O Que Né Olha Tem Um Colono Aqui Ó Ele Tá Indo Pra Lá Tá Indo Direção Ao Petróleo Se Eu Tivesse Todas Essas Cidades Aqui Sobre Meu Domínio Eu Acho Que Eu Teria Uma Vantagem Mais Tranquila Aqui Pra Fazer Essa Vingança Esse Counter Agora Essa Essa Aqui Essa Governadora Preciso Mandar Preciso Mandar Pra Onde Preciso Mandar Pra Senna Toda Tesouro Está Ficando Farto É Pode Tirar O Olho Que Não Tem Nada Aqui Pra Você Os Tornos Estão Ficando Mais Pesados Pra Processar Né Porque Tem Mais Unidades Né Agora Fica Late Game E O PC Ele Começa Materiais Inteligentes Bloqueia A Melhoria Do Robô Gigante Brindada Reforçada Mais Quando Defendendo Contra Unidade Terrestre Maravilha Vamos Melhorar Esse Robô Agora Antes Que A Gente Esqueça Então Cadê O Robô Olha Lá Tem Alguma Coisa Aqui Ou Já Melhorou Talvez Acho Que Já Melhorou Né Tá Ótimo Vamos Mudar Então A Governadora Daqui De Boto Se bem Que Eu posso Construir Acho Que Uma Parada Dessa Aqui Ó Vamos Comprar Um Construtor Então Será Que É Besteira 697 Por Turno É Muita Coisa Dois Turnos Vou Comprar Porque É O que Eu Falei Eu Sou Viciado Em Trabalhar Nos Tiles Cara Ó XD Já Tem O Aeródromo Serviço Tá Bem Baixo Tá Bem Baixo Mesmo Área De Preservação Teria Que Fazer Alguma Coisa Relacionada A Serviços Por Aqui Olha Só Biosfera Mais 200 Energia Para Todos Parques Eólicos Fazendo Solares Usinas Represas Hidreles Edificação Do Milheiro Concedem Turismo Caraca Isso Aqui É Muito Top Muito Top Mais Oled René Carnasso Da Cultura E Todos Painéis Litorais Da Cidade Engenheiros Possuem Carga Nossa Muito Um Bombardeiro Eu Quero Nesse Vídeo No Próximo Já Começar A Guerra Contra a Polônia Mais Um Bombardeiro Aqui A Cidade Tá De Boa Vou Gastar Esse Vamos Ver Se A Gente Consegue Fabricar Jato Já Já Drones Pack Ops Mesquita Seria Uma Boa A Gente Fazer Mesquita Vamos Fazer Vamos Estacar Cada Vez Mais Apóstolos Tentaram Vingar Na Gente Ó Temos Um Colono Aqui Dá Pra Jogar Uma Cidade Pra Cá Mas É Besteira Seria Bom A Gente Fazer Uma Cidade Onde Tivesse Perspectiva Da 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 Gente Fazer Alguma Operação Militar Tipo Aqui 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 Ali Ali É uma Boa Que vai Começar Atirar Daqui Ó É Eu acho Que eu vou Mandar Pra lá E Não Chega Não Vou Mandar Pra Cá Não Chega Ele Não Passa Porque É É Impassável Não Tenho Como Chegar Lá Bom Deixa eu Jogar Ele Pra Cá Mais Ou Menos Aí Quando Fazer Invasão Ele Vem Junto Ele Vem No Pacote Vou Melhorando Essas Cidadezinhas Aqui Tô Botando Fé Nelas Agora Aqui Ainda Tá Baixando Aqui Tá Aumentando Religiosidade Vou Mandar Pra Takasaki Takasaki Aqui Todas Essas Rotas Ele Ó Aqui Tem Pouco Não Tem Nenhum Católico Aqui Maravilha Aposto A gente Já Melhora Ele Agora Disseminação Triplo Em Outras Civilizações Maravilha E Agora Já Tem Um Bombardeiro Aqui Com Promoção Contra Unidades Classe Lutador Defendo Contra Antiaéreo Esse Aqui Pra A gente Atacar Cidade Melhor Tá Show De Bola Onde Estão Os Meus Porta Aviões Eu Coloquei Porta Aviões Aí Pra Fazer Eu Acho Que Aqui Ah Filha Para De Olhar Pro Meu Dinheiro Olha Pra Sua Vida Ela Provocou A Gente No Início Do Jogo Lá Mas Se Ferrou Também Esse Aqui Tá Disputado Olha O Urânio Aqui Ah Eles Tem Urânio Ah Eu Vou Lançar Uma Ofensiva De Edifu Vou Lançar Uma Ofensiva De Edifu Neles Vou Mudar Totalmente O Meu O Meu Plano De Ataque Não Vou Mais Atacar Polônia Vou Atacar Vou Atacar Inglaterra Aproveitar Que Eles Estão Brigando Com Japão Aqui Se Eu Deixar O Japão Pegar Isso Aqui Eles Já Tem Urânio Tá Vendo Não Na Verdade Quem É Que Tem Urânio Aqui É Atomiris Ah Eles Pegaram Aqui Caraca O Japão Tá Numa Situação Complicada Também Viu Mas Acho Que Eles Conseguem Defender Eles Tem Muito Tanque Muito Navio Ela Não Tá Com Tanta Coisa Aqui Mas Eu Teria Que Aproveitar Agora Teria Jogar Com Tudo Pra Cá Tudo De De For Que Se Eu Pudesse Comprar Nesse Lugar Aqui Um Aeroporto Construir Aeroporto Cara Seria Sensacional Essa Ofensiva Seria Maravilhosa Porque Eu Conseguiria Também Esse Petróleo Aqui Mal Não Pode Permanecer Me Denuncia Tá Então Tem Que Ficar Esperto Que Ela Tá Me Denunciando Agora Mas Não Vai Ser Necessário Tanta Coisa Para Fazer Esse Ataque Embaixo Tá Vamos Ver Se A Gente Consegue Chegar Como A Gente Tem Amizade Com Japão Tem Maravilha Vamos Ver Se Eu Consigo Mandar Esse Cruzador Aqui Vamos Ver Se Chega Chega 12 Turnos Dá O Cruzador Vou Mandar Artilharia A 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 Ataque Agora Cruzador Artilharia Vamos Mandar Os Tanque Blindado O Robô Não Vou Mandar Porque Eu Estou Sem Vida Vou Deixar Esse Navio Aqui Vou Mandar Mais Esse Contra Torpedeiro Porque A Cidade Costeira A 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 Que Eu Acho Que Eu Vou Mandar O Jato Será Que Se Eu For Pulando Aqui De Cidade Em Cidade Eu Chego Lá Embaixo Será Que Se Eu For Para But Eu Chego Aqui Olha Já Vai Acredito Que Vai Chegar Lá Nossa Senhora Olha Os Yanke Chegando Nossa Senhora Vambora Vou Até Seguir Eles Até Lá Vambora Deixa Eu Ver Quanto Deu Aquele Primeiro Vídeo Que Cortou Só Para Eu Saber O Quanto Eu Coloco Aqui Para Vocês Deu 40 Minutos Então Já Vou Finalizar Esse Vídeo Agora Finalizar Esse Aqui Para Não Ficar Muito Comprido Mas Vocês Já Viram Que O Negócio Vai Ficar Feio Então Já Vou Salvar Aqui Salvar Partida Esse É O Vídeo Vídeo Também Outro Vídeo 16 Já Vou Deixar Ele Processando Para Para Vocês Verem Então Até O Próximo Vídeo Espero Que Vocês Estejam Gostando Da Série Um Abraço Se Puderem Dar Um Like Seguir Valeu Vídeo